Paramos aqui no lugar descampadão agora pra nós tocar um pouquinho com ela de fora pra vocês verem o negócio Eita, é a metralha dos bailes, só mandelão E aí, DJ que dá show! Um brinde pra nós, que trabalhou muito esse ano, nos pensa que é boy Uma goma pra minha coroa, eu já tô quitando pra recompensar o tempo que a velhinha Com o lado alto, com os graves na caixa, ele está ficando bravo, incomodado, taposado Com vontade dos fracos, é querer nós na derrota E se eu falar, o tato derrubou, eu roubei, trafinei, mas nunca vão falar que o rock tem Eu passei, mano, nós vai multiplicando, os trapozinhos Superação, só que suas amigas hoje vai mirando e jogando o seu rabetão Joga o bundão, esse rabetão e o poluzão Você vai mirando nos vilão Joga o bundão, esse rabetão e o poluzão Você vai mirando nos vilão Joga o bundão, esse rabetão e o poluzão Você vai mirando nos vilão Vamos ver que os caras ganham um menino, vamos ver. Vamos ver que os caras ganham. 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 Você é maluco. 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 É isso aí. É isso aí, mano. É isso aí, mano.